E aí galera, beleza? Aqui é o NXC, bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Bionic e vamos dar continuidade a nossa série aqui. Hoje a gente vai... Hoje a gente vai dar um rolê com o nosso Bionic Light Wyvern, level 900 pra upar ele. E a gente também tem que ver o que o pessoal... Ah, que da hora! Ai, da hora, velho. Meu Deus. Ai, caramba. Devolver pra ele. Tem uma carne aqui emprestada. Nossa, tem carne aqui. Eu ia roubar do... Eu ia roubar do bacon, mas tem carne aqui. Nossa, eu preciso de Spyglass. Bom, tá bom. Depois eu faço essas coisas aqui. Peraí, pelo menos o Super Spyglass eu queria fazer, mano. Cimento, cristal, raid e metal. 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 Beleza. Tá. Opa. Tá, vamos lá. Vamos testar aquele bichão lá. Vamos ver quanto é que ele dá de dano. E também tem que ver o quanto vocês falaram daquele leu de dano pra gente poder ver qual vai ser o nome do Manolo aqui. Do Bionic Light in Wyvern. Mas eu não gosto desse tempo. Eu não gosto desse clima. Não gosto mesmo. São uma hora e vinte e três agora. Peraí, deixa eu fazer parar de chover. Pronto, beleza. Tudo certo? Agora vamos dar um rolê no Manolo. A gente leva novecentos, hein, mano? Ele tem que bater muito, velho. Vamos ver o raio dele. Nossa, só o raio dá quatro mil. Caraca, velho. Só o raio dá quatro mil. Quanto dá a bocada dele? Mano, esse bicho vai ser forte. Calma aí, eu vou até deixar esse titanossauro pra depois. Mano, um ponto deu seiscentos, velho. Ah, não. Estraguei o bicho, velho. Ah, mas eu não sabia, mano. Galera, eu vou ter que fazer outro, mano. Não dá, ó. Não dá, velho. Mil e... Mil e cem de speed. Isso é louco. E ainda é ele que não é fácil controlar. Ai, meu Deus. Pera aí, galera. Eu vou ter que fazer outro dele, mano. Não dá, não. Beleza. Vamos lá. Mas eu acho que... Mano, eu não vou poder colocar nem... Mano, ele aumentou, tipo, muito o speed. Eu vou ficar sem aumentar o speed dele, galera. Vamos ver quanto ele aumenta de vida. Ele tá com dois milhões e setecentos e vinte e oito. Três milhões e oitocentos. Dá pra colocar uns dez milhões. Eita, esse aqui tá mais forte que o outro, hein. Esse aqui já bate cinco mil, mano. O Taitanossauros tá ali. Vamos ver quanto é que ele tem de vida. Duzentos e trinta mil. Vamos ver o dano que eu dou com... Com o raio. Ó. Vamos pegar de novo. Caraca! Mais de cem mil, velho. Deu? Mais de cem mil? Sei lá. Cê é louco, moleque. Já era. Cê é louco, mano. Deixa aí. Vamos ver quanto eu dou de XP. Nossa. Acho que eu pôo tudo. Dez milhões de vida, mano. Não precisa de estamina, não precisa de peso, não precisa de nada. Só que ele é muito lento, mano. Mais seiscentos de speed vai ser muita coisa, velho. Ué? Tem essa casinha aqui. Será que eu vou pegar alguma coisa? Ué? Vamos ver. Beacons Extreme. Ah. Vamos começar a casinha dele aqui, né? Tá. Deixa eu dar um... Mano. O... Caraca, o Titanossauro dá muito XP, velho. Será que esse bicho vai dar dano negativo, mano? Ó, falta 100 pontos ainda. Vamos ver quanto é que ele tá batendo. No raio. 291 mil no raio. No raio. Ele tá batendo mais de um milhão. Só com a bocada. 934 mil. Cara, eu acho que ninguém chegou perto. Porque eu acho que eu não cheguei perto, mano. Eu acho que ninguém vai chegar perto, não. Eu queria colocar um ponto de... E aí, mano? Põe um ponto de speed? Vamos pôr um ponto de speed, hein? 600. Aí, estraga o bicho, ó. Olha isso. Como chega perto de algum... Meu Deus. Mano de céu. Um ponto estragou ele. Nossa senhora. No raio deu 597 mil, mano. Agora eu vou ver quem chegou mais perto. Vamos ver se alguém chegou mais perto. Porque eu acho que ninguém chegou perto, velho. Beleza, voltamos aqui. E... Eu já vou logo dar o nome dele. Caraca, galera. O pessoal chutou alto, hein, mano? Parabéns aí, velho. Teve um que chegou o mais próximo possível, tá? Que foi o... Maicon Lima. Isso aí, Maicon. Se você estiver vendo esse vídeo aqui... E eu espero que você esteja. Porque vocês têm que entrar no canal todos os dias. Porque todos os dias tem vídeos novos. Apesar do YouTube não mandar os vídeos, né? Maicon Lima falou... 2 milhões e 200, galera. Se liga. Ele tá dando 1 milhão e 910. E quem chegou mais perto foi ele com... 2 milhões e 200. Tem a galera que falou 1 milhão e 200. Chegou perto, mas não tanto quanto ele. Nossa. Vé, velho. O speed tá aumentando muito o speed, velho. Olha isso. Tá muito bugado, velho. Muito bugado esse mod. Galera, logo mais eu vou trazer uma série nova. Eu tô vendo aí com o Bacons. Mano, Bacons de Xtreme. A gente vê uma série nova aí de Ark. Infelizmente ainda não tem mod, né, mano? Pro Pixie Ark, que eu queria também. Infelizmente não tem, mas fazer o quê, né? É isso aí. Não, nada. Não tem bicho aqui. Oh! Tem bicho forte aqui, não. Vai ter um alfa ali. Nossa, ainda bem que tinha essas árvores aqui. Elas me travaram. E aí, manos? Ué. Ué. Já acabou, é? Já acabou, Jéssica. Já acabou. Então, vai ter série nova aí. Eu tô vendo, como eu falei, tô vendo com o Bacons alguns mods e tal. Vou procurar, vou dar uma pesquisada. Vou ver aqueles mods que ele mesmo lançou lá no... Que ele mesmo lançou numa pesquisa que ele colocou antes do Bionic. Beleza? Aí, provavelmente, fique ligado a dizer série nova no canal. Mas ainda tem uns bichinhos que eu quero fazer aqui, então... Beleza. Vamos só fazer uma coisa aqui, ó. Uma coisa que eu fiquei curioso. Ai! Nossa, que cagado. Calma. Nossa, sem apertar Shift. Calma, sem apertar Shift isso. Aperte X, aperte X. Calma, relaxa. Vamos apertar Shift. Meu Deus. Calma. Calma, não. Não. Isso, isso. Travou. Sobe, sobe, sobe. Calma. Segura o X. Segura o X. Oh, meu Deus. Tá, tudo bem. Calma. Vamos dar 100% de XP. Parapapapapapapá. Tá ficando apertado. Parapapapapá. Tá ficando apertado. Boa. Mano, é que tá um absurdo Eu não sei o que vai acontecer, cara Eu não sei o que vai acontecer, gente Ai, meu dedo 100.100 de Movimento Speed O que vai acontecer, galera? Vou apertar o W uma vez pra ver Ok Calma Eu não tô apertando em Shift, galera Meu Deus do céu Vamos quebrar a barreira do Ark Shift Nossa Será que vai bater na barreira? Será que eu vou ultrapassá-la? Não ultrapassou Nossa, até o Gigano ultrapassou ele, não Vamos pra cima, então Não Consegui não quebrar a barreira Caraca, não tá A barreira não tá mais deixando Vai precisar que eu quebrei ela com o Gigano, mano Olha isso Esse é só sombra, ele é muito rápido, mano Olha, mano A volta que a gente dá no mapa Muito rápido O FPS tá indo pro saco também Caraca, eu já soltei o Shift, mas não consigo Só tem uma forma de chegar em casa Ah, apesar que a base é ali, ó Calma Nossa Senhora Não vai dar Não, não vai dar pra chegar na base nem ferrando Aí, pousa, pousa, pousa Beleza É mais perto que eu cheguei da base Dessa forma Aí Aí, tá bom Bom, galera Seguinte Então esse vídeo vai ficar pra aqui Espero que vocês tenham gostado aí Nossos bichão Bionic Light e Wyvern E aquele lá é o nosso Michael Lima É Michael Lima, né? Que eu falei Ah, eu vou morrer Ok, não morri Michael Lima é isso aí Faça que nem o Michael Comenta aí Bota nos comentários O que vocês acharam do vídeo Comenta sobre mods Eu também acho que vou fazer uma pesquisazinha depois Sobre quais mods vocês querem Meu Deus, esse aqui também tá chato pra caraca Pra pousar Tá muito ridículo esse mod aqui, mano Esse bicho aqui pra speed Cê é louco Enfim Se gostaram deixa aquele like aí Se não for inscrito se inscreva Muito obrigado Valeu, falou e até a próxima Fui!